O lançamento da missão que levou o homem pela primeira vez à Lua completa hoje 50 anos. E meio século depois da Apolo 11, a NASA agora se prepara para retomar as missões tripuladas. A bordo, no dia 16 de julho de 1969, três astronautas com destino à Lua. Sentimos o peso do mundo sobre os ombros, porque sabíamos que todos estavam nos assistindo, disse Michael Collins, piloto do Apolo 11. Ao lado de Neil Armstrong e Buzz Aldrin, ele cumpriu a missão inédita dada pelo presidente John Kennedy. O lançamento do foguete no Cabo Canaveral, na Flórida, foi acompanhado por cerca de um milhão de pessoas. Em quatro dias, a missão da NASA chegou ao destino final. Para comemorar os 50 anos da missão que levou o homem à Lua, o governo americano decidiu restaurar o traje da NASA de Neil Armstrong, o comandante da Apolo 11, que faleceu há sete anos. A peça já está em exibição no Museu Espacial de Washington. Foram tais anos de pesquisas para que os engenheiros e técnicos chegassem ao resultado final do traje, que tem 21 camadas de tecido, metal e borracha. Meio século depois do feito histórico, a NASA se prepara para enviar uma nova equipe à Lua, que dessa vez contará com uma mulher. A ideia é que os astronautas construam uma base no polo sul do satélite natural, que futuramente será usada como uma espécie de parada antes da viagem para Marte. Música